Bom dia Brasil, estamos agora saindo para pescar em busca das pirararas gigantes e das piraíbas, né Brasil? Com certeza e talvez hoje mais um quadro visita premiada aos nossos ribeirinhos aqui do Araguaia Vamos em busca dos peixes, meu amigo O nosso amigo Amigo, vamos em busca das pirararas gigantes, vocês vão na frente, daqui a pouco eu vou porque eu acabei de acordar Maravilha, o pessoal já está organizando ali embaixo, o nosso já está ficando pronto A nossos pirangueiros Estamos chegando O Leandro ali, frigorífico Goiás mandando em pista, quando eu começo, quando eu posso trabalhar? Trinta de um mil e duzentos, trinta de um mil e duzentos, comprando e comprando bem Olha os fãs, olha os fãs, olha os fãs O que é isso? Olha lá Nem comecei a pescaria, já me enganchei aqui no anzol, na minha calça aqui, aí ó Esse é o Rosial mandando em pista, o homem que salvou Olha aqui, fodeu que é a minha calça, mas tá bom Vambora Vambora, vamos pescar Bora, bora, bora Vambora de briga, o embaixador nesse momento acaba de receber o troféu do Araguaia Aê, embaixador Tá na sua mão o troféu, tá na sua mão É momento de emoção, é momento de emoção nesse momento, é momento de emoção Foi mais de uma hora e quarenta de briga Aí ali nesse momento já fazendo a retirada Todo mundo emocionado, todo mundo emocionado Olha lá, olha lá, olha lá Emoção a flor da pele, que linda essa pirarara A pirarara Tá chegando, tá subindo Na cara, na cara Na cara Ela aí Vai da cara, vai da cara Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ela vai da cara Vai lá Brasil, vai Brasil Vai lá Brasil É a pirarara gigante É a pirarara gigante Mais de uma hora e quarenta de briga O embaixador nesse momento acaba de receber o troféu do Araguaia Aê, embaixador Aê, embaixador Tá na sua mão o troféu Tá na sua mão É momento de emoção É momento de emoção nesse momento É momento de emoção Foi mais de uma hora e quarenta de briga Gente, pescar é maravilhoso Pescar é gostoso Mas a consciência em primeiro lugar Então é um esporte muito gostoso Esporte, né Que faz alegria de milhões de pessoas Mas o importante é preservar E aqui nós estamos soltando uma pirarara de mais de trinta quilos De volta ao seu habitat natural Que é aqui no Rio Araguaia Vai com Deus, meu amor Aê, linda Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Porrada Foi bom Salva de palma O repertório de hoje Azinha do embaixador do frigorífico Goiás Essa maionese maravilhosa Essa pimenta incrível Tá aí, tá aí ele Leandro Leandrão, mais uma vez Mandando muito bem A nossa azinha do embaixador Em nome de frigorífico Goiás Pra retornar a peça daqui a pouco Maravilhosamente Alô, Thiago Brava E aí Mão só no plan